Salve, salve, leis e bem-vindos, se quiser deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado. Hoje está saindo aqui do aeroporto Campo de Mar, quando estou no aeroporto de Viracopos em Campinas, a porta do nosso Cessna 208 da DHL. Vamos fazer a entrega aqui das mercadorias, né? Muito obrigado a todos os apertos, vamos decolar aqui a nossa aeronave. Amém. Amém. Cessna Zero, Hotel Lima, continue for west departure. Marte Tower, Cessna November Niner, 4-0, Hotel Lima, continue for west departure. 500 500 500 200 300 300 200 200 200 300 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.